Finalmente o Brasil venceu e convenceu, goleada sobre o Uruguai, aliás um time de camisa, não está bem nesse momento, mas tem muita camisa a seleção uruguaia, tem títulos, tem história, e o bom de tudo isso foi a revelação definitiva de que Rapinha é um ótimo atacante, pode ser um companheiro de Neymar no ataque titular da seleção brasileira. Gabriel Jesus não está jogando bem, o Gabigol não consegue repetir na seleção o grande futebol do Flamengo, e eu ainda continuo pedindo Bruno Henrique, Tite tem que chamar o meio atacante flamenguista, porque ele realmente está jogando e continua bem, e por isso pode servir bem melhor a seleção brasileira. O Brasil consegue um ótimo resultado, é líder absoluto no continente, vai como um dos favoritos para a Copa do Mundo, ainda não está classificado matematicamente, é verdade, mas quem duvida que o Brasil vai estar lá, né brother? O Brasil vai estar lá, né brother? Obrigado. Obrigado.